Na área rural de Goiães, um homem de 25 anos foi morto por disparos de arma de fogo. O crime aconteceu no distrito de Correntinho. De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima é Douglas Pinheiro de Oliveira e foi morto por engano. A gente conversa com o repórter Miguel Brás sobre esse assunto. Boa noite, Miguel. Ei, Saulo, boa noite para você e para todos de casa que acompanham o MG Record dessa terça-feira. Olha só, de acordo com a polícia militar, este crime foi registrado quase no fim da tarde de ontem. E sim, Douglas foi morto por engano, porque de acordo com o boletim de ocorrência, o alvo dos criminosos seria um irmão dele. Portanto, Douglas e o irmão dele capinavam um lote quando um carro chegou com três pessoas. Um dos ocupantes desceu e chamou pelo irmão de Douglas. Porém, o homem teria dito que se os outros dois quisessem falar com ele, teriam que descer ou voltar, ou voltar depois. Portanto, essa pessoa que chamou pelo irmão de Douglas, o que consta no boletim de ocorrência, é um adolescente de 17 anos. O menor transmitiu o recado, porém, minutos depois, ele e os outros dois desceram e no caminho encontraram com Douglas, que subia para tomar água. E um deles sacou o revólver e efetuou seis disparos contra Douglas, que morreu na hora. Após o crime, o trio fugiu, porém, a pessoa que chamou o adolescente foi encontrado e encaminhado para a delegacia, juntamente com outras testemunhas que presenciaram o fato. Portanto, a polícia militar procura pelos outros dois homens que estavam no carro e agora também trabalham para identificar a motivação deste crime. Saulo.